O aumento pode até parecer pouco, apenas 0,2 ponto percentual, mas a Renault do Brasil comemora um número histórico de 7,3% de participação no mercado. A Renault fechou o ano de 2015 com uma histórica participação de mercado de 7,3%, um crescimento de 0,2 ponto percentual em relação a 2014, enquanto os emplacamentos alcançaram 181.503 unidades. O desempenho positivo foi alcançado graças ao lançamento dos novos segmentos, como o Dunster 2016, o Fluence GT Line, que uniu o visual esportivo, tecnologia, sofisticação e conforto. Em setembro, chegou o Hot Hatch Sandero RS 2.0, o primeiro veículo RS fabricado fora da Europa, e também o Sandero GT Line, que une atributos já tradicionais do Sandero com o visual esportivo. Em novembro, a Renault inovou ao lançar a Duster Oroc, que oferece a versatilidade de uma picape com conforto e espaço interno de um SUV. Ao todo, foram 29.511 emplacamentos dos cinco modelos em 2015. Além de inaugurar uma categoria entre as picapes pequenas e grandes, a Duster Oroc encerrou 2015 como um dos modelos mais premiados da história da Renault no Brasil. Cinco prêmios! O Sandero, por seu design marcante, espaço interno e conectividade, seguiu mais um ano entre os dez modelos mais vendidos do país. Foram 78.178 unidades emplacadas. Completando o sucesso do Time, a Master, reconhecida pela sua robustez, versatilidade e baixo consumo, foi o veículo mais vendido do seu segmento pelo segundo ano consecutivo, acumulando 8.321 emplacamentos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti